Vários estados estão tendo inúmeros problemas com essa questão de imigração, imigrantes ilegais que chegam. E geralmente os imigrantes ilegais que chegam são imigrantes que não trazem muito dinheiro. Eles trazem uma vontade imensa de trabalhar, com certeza, mas eles não trazem muito dinheiro. E até essa vontade imensa de trabalhar, ela é muito complexa, porque essas pessoas acabam tomando trabalhos de outras pessoas que estão documentadas e recebem muito menos, eles aceitam trabalhar por muito menos, porque eles estão chegando numa situação de desespero. Então isso além de jogar o salário lá pra baixo, a hora trabalhada lá pra baixo, ele faz também com que vários outros empregos acabem se perdendo e sendo substituídos por pessoas indocumentadas que cobram muito menos. Então é um problema muito grande social isso daí. E lembrando o seguinte, o número é impressionante. Nós temos hoje nos Estados Unidos, a última informação que temos, são 11 milhões de pessoas que estão ilegalmente vivendo nos Estados Unidos e destas, no ano passado, algo em torno de 46 mil foram identificados, presos pelas autoridades norte-americanas, em função de serem criminosos em seus países. Então quer dizer, tem que sim haver essa depuração, né Daniel? Com certeza tem que ter, e eu acho que esse número, Pitoli, ele é um número que não é tão real assim, né? Porque nós temos muitas pessoas que entram pelas fronteiras e hoje existe uma grande demanda dentro da fronteira do Canadá e as pessoas não estão falando disso, mas tem muita gente passando pela fronteira do Canadá e essas pessoas simplesmente desaparecem dentro do país. Então 11 milhões é um número aí estimado pela quantidade média, dia, que eles fazem alguns tipos de cálculos. Mas eu acho que esse número aí é muito maior do que isso e o problema é muito maior do que as pessoas realmente imaginam, principalmente o problema social.